Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rob, seu embaixador Canva no Brasil, e no vídeo de hoje eu quero te mostrar aqui como tem muita gente ganhando dinheiro com o Canva, e que você vai ver e vai pensar, puxa, eu poderia estar ganhando essa grana e talvez você está deixando dinheiro na mesa. Então fica comigo até o final desse vídeo para você aprender como isso funciona e muito mais. Mas antes de mais nada, já se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Aperta o sininho para receber as notificações, deixa o seu like se você gostar desse tipo de vídeo, ajuda bastante o canal. Tem um link aqui embaixo para você ganhar 45 dias grátis da versão Pro do Canva, que é a versão que eu utilizo e recomendo. Tem um link aqui embaixo também no nosso grupo do Facebook para você entrar e interagir com o pessoal, é grátis, vai lá, somos milhares de pessoas. E tem também o link da Unicamba, para quem não sabe que a Unicamba é o conteúdo mais completo do Brasil sobre a ferramenta Canva, e o único com o professor certificado pela própria ferramenta. Lá você vai aprender tudo o que você precisa sobre Canva, desde o básico ao profissional, passando pela criação de produtos, pela criação de marcas, de logotipos, enfim, você vai aprender tudo o que você precisa para monetizar com a ferramenta Canva, tá bom? Todos os meses nós temos cursos novos, são inseridos novos cursos lá na Unicamba, nós já temos mais de 30 horas de conteúdo, e esse mês nós teremos mais um novo curso, e teve um curso que foi inserido no mês passado, que eu vou mencionar aqui no vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse curso, tá bom? Você vai lá, se inscreve, está com valor promocional, você paga somente um valor, não tem mensalidade, pagou uma vez, entrou, acessou, vai ter acesso a tudo isso, a comunidade exclusiva de alunos, todos os bônus da Unicamba, tá bom? E eu vou estar lá te ensinando tudo o que você precisa saber sobre a ferramenta Canva. Vai lá, clica no link, dá uma olhadinha nos depoimentos dos nossos alunos, você vai ver que o pessoal gosta bastante, e a Unicamba tem mudado muito a vida das pessoas, tá bom? Vamos lá, vamos falar aqui sobre fazer dinheiro com o Canva, né? Esse é um assunto que as pessoas me perguntam a todo momento, quais são as possibilidades de se ganhar dinheiro com o Canva? Existem diversas possibilidades, mas eu vou mostrar para vocês aqui algo que é muito curioso, olha só, se a gente entrar aqui nesse site aqui, que é o Fiverr, ok? Olha só, esse site aqui, ele está falando em inglês, tá? Mas existem vários sites aí no Brasil que você pode fazer a mesma coisa. Então, essa menina aqui, ou até mesmo dentro do próprio Fiverr, se você souber falar em inglês, tá? Essa menina assim, ela diz assim, eu vou criar um template do Instagram para você, muito bonito, que é um feed, tá bom? E quanto ela cobra? Ela cobra 52 euros por 6 posts, ok? No plano básico, ela cobra aqui para 12 posts, 61, e para 18 posts, 70 euros, ok? Vamos dar uma olhada aqui, essa menina aqui, ela tem 13 pedidos na fila dela, tem 13 pedidos que já, pessoas que já pagaram, são 13 pessoas que já pagaram para ela fazer esse serviço. Então, vamos voltar aqui e dar uma olhadinha. Então, vamos voltar aqui, 52, que é o plano básico, né? Vamos ver aqui quanto é que fica, 52, 13 vezes 52 euros, tá? Então, são 667 euros, 676 euros, porque eu estou falando em euros? Porque eu estou aqui na Europa, mas vamos converter aqui para reais. Euros em reais, ok? São 4.444 reais que essa menina já fez, somente agora, até o momento, em 13 pedidos, ela já tem esse dinheiro já na conta dela para utilizar, tá? Isso não... Ah, Rob, você está falando de site gringo? Não. Olha só, pessoal, os valores no Brasil não mudam muito, tá? Se você pesquisar aí quem vende template no Brasil, as pessoas vendem por um valor muito alto também. Não quer dizer que você precisa vender por esse valor alto, até mesmo porque o Canva tem vários templates fantásticos, mas o template pode realmente ajudar a pessoa, porque você está construindo algo específico para aquela pessoa, é um serviço que você vai oferecer, pensa comigo, olha só. E aí nós temos aqui um outro exemplo, tá? Esse outro exemplo aqui também é de template, olha só, essa pessoa está dizendo aqui, vou fazer um pacote incluindo aqui de social media para você, né? De social media, começando em 26 euros. Então, essa pessoa tem sete pedidos na fila dela, tá? Então, você pode ver aqui que as artes dela não são muito diferentes do que eu ensino aqui para você. São artes extremamente simples, mas ela tem, e tem vários reviews aqui, mais de 196 reviews positivos de artes que essa pessoa criou, tá? E essa pessoa aqui, muito provavelmente, ela não é uma falante da língua inglesa, é uma pessoa que sabe lá como falar e tudo mais, mas você não precisa ser um falante da língua inglesa para poder fazer isso, até mesmo pelo nome dela aqui, tá? Então, essa pessoa tem treze pedidos na fila, acho que é isso, né? Sete pedidos, desculpa, três era o outro, a 26 euros. Aí você faz a conta aí, nós estamos falando só dessa pessoa aqui. Isso são dois exemplos, eu estou falando de sites básicos que você pode fazer essa venda. Você, sendo brasileiro, você pode vender no Fiverr também. Agora, no Brasil, tem vários outros sites, tem o 99 Freelance, se eu não estou enganado, tem vários outros sites que eu já mencionei aqui no canal também, que você pode fazer esse tipo de venda. Mas você pode oferecer direto para o seu cliente. Espera um pouquinho que eu já vou te mostrar uma outra coisa muito interessante aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui dentro do próprio Etsy. O Etsy é uma fonte de inspiração tremenda aqui. Então, o Etsy é a prova viva de que templates Canva dão muita grana, tá? Então, por que eu estou falando isso para você? Dá uma olhada aqui, olha só. Várias lojas, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa loja aqui. Olha só. Nessa aqui, por exemplo. 26 euros por template. Já teve 4.791 reviews. Vamos ver quantas vendas? Não sei nem se vai mostrar a quantidade de vendas que a pessoa teve. 45 mil vendas. Então, tudo que essa pessoa vende são presets, são templates feitos no Canva, tá? Tem presets para o Lightroom e templates feitos no Canva. Templates simples que você pode fazer aí utilizando o Canva. Aí você vai falar, pô, Rob, é complicado. Não, não é. Vou te mostrar aqui rapidinho. Olha só. Esse daqui são alguns dos meus templates que eu ofereço, tá? Eu tenho uma loja também onde eu ofereço templates. Tenho algumas lojas online. E eu também sou um criador Canva. Tem até o link aqui embaixo para você ir lá e dar uma olhadinha nos meus templates. Mas o template é algo muito simples, né? Você vai clicar aqui. Vamos dizer, você vai enviar isso aqui para uma empresa ou para alguém que está interessado em utilizar isso. Essa pessoa vai estar comprando tempo, tá? Ah, Rob, a pessoa pode criar. Sim, pode criar. Mas demora, demanda tempo para a pessoa aprender como combinar cores, como combinar as coisas, como criar um template legal, um template harmônico, né? E você vai criar e vai mandar esse template para a pessoa. Essa pessoa vai acessar esse template e vai lá, vai colocar as fotinhas da empresa, vai fazer aqui, vai mudar, colocar uma opção, melhor lugar para ir, por exemplo, né? Então vai lá, vai poder começar aqui a fazer essas mudanças, né? E colocar aqui opção 1, 2 e 3. E vai fazer a alteração, a edição desse template, né? Colocar aqui a foto dela, a foto de fundo, as cores da empresa e tudo mais. São templates muito simples e você pode vender um conjunto de templates, tá? Para essa pessoa e ganhar dinheiro com isso. E a única coisa que você tem que fazer é compartilhar esse template com essas pessoas aqui em formato de template, ok? Clica aqui em compartilhar para compartilhar em formato de template. Aí, lá na Unicanva, eu explico para você tudo o que você precisa para poder criar inspirações, para poder criar templates que são templates que realmente vão chamar a atenção das pessoas, templates que vão ser úteis, né? Eu já tenho vários alunos aí que estão vendendo muitos templates. Você pode ver que tem vários canais no próprio YouTube que estão vendendo template, né? São templates úteis que vão realmente prender a atenção do seu cliente e que você vai saber toda a dinâmica. Onde criar, como criar, onde colocar. Então, como você pode ver aqui, as possibilidades são tremendas, tá? Então, existem vários e várias empresas aqui, várias pessoas vendendo. Aí, eu vou mostrar para você aqui uma das minhas lojas, tá? A minha loja deu uma caída nas vendas, porque realmente, esses últimos meses, eu fiquei um pouco sem focar muito na loja, porque eu estou focando em outros projetos. Mas, como você pode ver aqui, só nos últimos 30 dias, tá? De janeiro a março, digamos assim, esse aqui é só um valor que está vindo de forma passiva, porque eu criei, coloquei isso na minha loja e deixei lá vendendo. Então, foram 421 euros e 9 centavos. Não é tanto quanto as outras pessoas que estão ali, mas eu não estou fazendo nenhum marketing. Eu criei, coloquei ali e deixei. Então, esse é um valor que está vindo para mim, fora todos os outros projetos que eu já tenho, tá? Então, realmente, templates são coisas muito lucrativas, que se você realmente colocar aí esforço em cima disso, você vai realmente ter resultado, tá bom? Se você quiser saber mais sobre templates, tem lá um curso específico sobre templates na Unicamba, como eu falei para vocês, já tem vários alunos que já estão fazendo grana com... Aqui no próprio canal, eu tenho vários vídeos explicando também como você compartilha, como você cria, para você poder aprender tudo isso. Espero que isso dê aí alguma ideia para você. Se você sabe utilizar a ferramenta Canva, que ainda não está vendendo algo, criando algo, você está perdendo tempo. Então, aproveita, tem um link aqui embaixo para você se inscrever na Unicamba, se você quiser se inscrever, tem um link aqui para você, é a 45 dias grátis da versão Pro do Canva, e tem também o link dos meus templates para você dar uma olhadinha. Lembrando que os templates que estão ali são templates que foram aprovados pelo Canva, mas eu tenho também uma loja de templates, onde eu vendo templates focados para a empresa e assuntos específicos, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.